Oi, tudo bem? Bom dia de hoje, no vídeo de hoje eu vou fazer um trollage com meu primo Miguel, que foi um, pra quem não sabe, eu gravei um vídeo com ele que foi irritando meu primo, enfim, eu vou fingir que eu vou desmaiar, vocês vão ver a história, e ele queria entrar, só que eu teve que fazer isso, ó, teve que fazer isso pra ele não entrar, às vezes ele pode entender, tá, e aí eu vou esconder por aqui. Foi, agora, é o momento. Gente, nesse momento ele me cuspiu. Dois mil anos depois. Acorda, Bíblia. Cumpri aqui. Bostinho. Bíblia, acorda. Bíblia. Bíblia, acorda. Bíblia. 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 Bíblia, acorda. Bíblia. Bíblia. Vídeo, vídeo, vídeo. Lindo, vem aqui. Ele me cuspiu, eca. Diga, gente, eu fui trolado. Eu vou trolado. Diga oi, gentinha. Lindo. Você me cuspiu, foi? Você me cuspiu. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Beijo, tchau.